Olá, meu nome é Lizette Mentinha da Pocha, tenho 52 anos, sou administradora e mora em Sapucaio do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu, de nova, eu tinha miopia e astigmatismo, aí eu passei por uma cirurgia de coração de grau e minha visão ficou 100%. Só que, nos tempos pra cá, eu comecei a ter muita dificuldade pra enxergar letras menores e tive que fazer um óculos de grau. E tá me incomodando muito isso, porque quando eu tô na rua, eu preciso ler um rótulo, uma letra menor, eu tenho que tá tirando óculos da bolsa e devolvendo, e em seguida pegando de novo e devolvendo, e isso é muito chato. Aí, esses tempos, conversando com um amigo, percebi que ele tava lendo umas letrinhas minúsculas e ele tem mais idade que eu, e sem óculos. Eu disse, mas tu não precisa de óculos, ele disse que não, porque ele tava fazendo os exercícios do grupo de olhos de águia. Aí, eu chegando em casa, eu fui pesquisar e fiquei encantada com os ensinamentos e as dicas da Dra. Tatiana. Aí, eu comprei o curso e, desde então, eu tô fazendo meus exercícios, os exercícios pro meu caso, bem direitinho, todos os dias. E encaixei eles na rotina, tanto é que agora fazem já parte da minha rotina, né? E o que eu mais gosto é o Sunning, que o meu marido faz comigo também. E eu já não preciso mais do óculos de sol, já abandonei o óculos de sol pra dirigir, não preciso mais, o que era impossível tempos atrás. E aí, o óculos de grau, eu ainda preciso dele, mas eu tenho certeza que com paciência e persistência, eu vou me livrar dele. Muito obrigada, Dra. Tatiana, pelos seus ensinamentos.